Eu vinha até pensando, eu vinha pra cá brincando comigo mesmo, eu vou fazer uma... Vou botar o Nelsinho numa armadilha, vou fazer a pergunta que ele jamais imaginou que alguém faria pra ele, mas eu vou fazer mesmo. Você virou um cara de direita, Nelson Mota? De maneira nenhuma. Eu não tenho muito essa divisão. Eu fui um cara de esquerda, como toda a minha geração, na faculdade, tudo era impossível quase, durante a ditadura, você ia não ser contra aquilo. Aí depois, quando houve a redemocratização, tudo, que passou a... tinham várias opções pro país e tudo. Então, o meu pensamento político foi evoluindo muito, porque eu fui vendo as coisas nos jornais. Eu morei nove anos nos Estados Unidos, quando eu já estava bem descrente da esquerda, depois da queda do Muro de Berlim, da falência da União Soviética, daquelas republiquetas comunistas europeias falidas, o leste europeu, esse troço deu errado. É óbvio que deu errado, vamos pensar uma outra coisa. Então, quando eu fui pros Estados Unidos, o Paulo Francis, que tem uma trajetória semelhante também, que foi trotskista, foi um ícone da esquerda brasileira, foi caindo na real, talvez, e o Francis falou pra mim assim, Que ótimo que você vai morar aqui, agora você vai perder suas últimas ilusões. E, verdade, eu perdi minhas últimas ilusões ali morando no ventre da besta, no coração do capitalismo, como funciona aquilo. Eu vi a lógica implacável que tem ali, que não depende de vontade política, não depende de mobilização popular, que não depende de conscientização das massas, que não depende de justiça social, que viram abstrações praticamente. É uma máquina colossal de emprego, de bem-estar, de renda, de liberdade, de garantias constitucionais, de justiça rápida. O cara processa em seis meses, está resolvido tudo ali. E os Estados Unidos têm aspectos admiráveis do capitalismo. A competitividade, a melhoria dos produtos, o respeito ao cidadão, o poder do voto. Tudo isso, nos Estados Unidos, é uma grande democracia. Eu vi isso. Eu não virei um cara de direita, porque um cara de direita no Brasil, que é tido como diziam que os comunistas comiam criancinha. Agora seriam os direitistas que comem criancinha. Eu acho que tem um pensamento conservador, respeitável no Brasil. Tem um pensamento liberal, muito respeitável. Tem um pensamento, o que é o oposto a um pensamento de esquerda no Brasil hoje? Não de direita. Porque ninguém se assume com direita. É um pensamento liberal. Eu sou a favor da liberdade do indivíduo. Para mim, o maior valor é o indivíduo e a família e tudo. O partido, o Estado, isso tudo é secundário. Eu não acho que o ser humano nasceu para ser massa de manobra de utopia nenhuma. Você diria, entre outras coisas, que o que aconteceu... Eu sou a favor também do respeito à lei, do respeito aos contratos, da igualdade social, de muitas coisas que a esquerda nega. A esquerda acha que como a causa é nobre, você pode sair atropelando, matando, roubando tudo. Não, é pela causa. Não acredito nisso. Se quiser me chamar de direita, por causa disso. Eu até aceito.